rodovidro traz pra você o que a Kelly dá assim se olha pro seu banheiro se tiver com cortina de plástico ainda você pode arrancar joga fora agora e vem pra cá porque eles tem uns box divinos olha vem ver esse aqui esse aqui é um box frontal de 1 por 1 e 90 de vidro cristal 6 milímetros tem bronze tem fumei tem verde 210 em 3 vezes olha olha que delícia gente olha olha nem um pinguinho pra fora desliza macio silencioso tomar banho é a melhor coisa que inventar no mundo agora num box desse melhor ainda ah esse espelho aqui tá vendo marquinhos aí aqui bonitinho isso compra acima de 600 reais vai ganhar um espelho como esse sem marquinhos de reflexo vem cá tem mais box esse aqui é de vidro cristal em color frontal também 1 por 1 e 90 6 milímetros 195 em 3 vezes e a novidade é esse aqui que é o vidro 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 pontilhado tá é um box frontal de 1 por e 90 em color 8 milímetros 180 em duas vezes ou 150 reais a vista de brinde você vai levar um porta xampu como aquele ali combinando com o box que você levar e tem garantia de dois anos até na quebra então olha instalado preço 10 deixa o seu aqui no quanto 29 44 telefone 562 7744 vila joaniza segunda sexta das oito às 18 sábado até as 16 horas são até sexta-feira pega aquela cortina de plástico joga fora vem pra cá rodo vidro e aí